E olha só, meu povo, a gente continua com os assuntos sérios aqui, até porque segue internada a mulher que sofreu queimaduras no corpo no meio da rua em Belém. A polícia suspeita de uma tentativa de suicídio. Quem conta é a Rafaela Collins na tela. As imagens são chocantes e foram registradas pelas câmeras de monitoramento desse prédio localizado no bairro do Telégrafo, na Grande Belém. O vídeo que vazou e repercutiu nas redes sociais mostra Rosemary Abreu, de 45 anos, correndo pela rua com o corpo todo em chamas. A polícia militar foi acionada, bem como o corpo de bombeiros, e vieram até o local prestar os primeiros socorros para a vítima. Ela relatou aos agentes de segurança pública que dois homens em uma bicicleta haviam passado pelo local e atearam fogo no corpo dela. A princípio, o inquérito começou a investigar o caso como tentativa de feminicídio. Porém, o delegado Galeno, titular da divisão de homicídios aqui no estado do Pará, se pronunciou ontem atualizando o caso. E disse que as investigações apontam que Rosemary tentou cometer suicídio. A mãe dessa mulher foi ouvida e ela relatou que a filha sofre de esquizofrenia há pelo menos 10 anos. Há dois anos, a família tenta com que ela tome a medicação necessária para evitar esse tipo de surto psicótico, mas ela se nega. Rosemary segue internada em estado grave, com queimaduras de terceiro grau por todo o corpo. De Belém, Rafaela Collins, para o Alerta Nacional. Deixe seu like, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim a TV Crítica vai sempre trazer o melhor conteúdo na sua tela.